Custo-benefício de energia solar. Gosta desse assunto? Tá interessado? Tem aquele projeto aí engavetado? Ou ainda pensa em instalar energia solar aí na sua propriedade? Pois é, esse podcast é pra você, pra mostrar que é lucrativo, é um investimento e que cada vez mais tem sido necessário, principalmente nos imóveis rurais, que a gente sabe que a rede elétrica não é tão boa. E, sem mais delongas, vocês estão vendo aqui que o espaço tá vazio, Pedro Maia logo volta, logo tá de volta aqui pra fazer companhia pra mim. Os nossos entrevistados gabaritadíssimos em energia solar, ó. Ele é engenheiro eletricista pela UFG, se o Pedro estivesse aqui ia falar que era melhor de Goiás, né? Com 20 anos de experiência no setor elétrico e ela é empresária consultora de energia, especialista em gestão empresarial do sistema elétrico, do setor elétrico, co-pride e farmacêutica industrial pela UFG. Tô falando deles, Adelmo Werner, depois ele me corrige se estiver errado, e Vivian Martins. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Agro 2. Que honra ter vocês aqui. Obrigada, Junaína. Que bancada de peso, hein? Muito obrigado. Ouvinte tá correta, pronúncia sim, Adelmo Werner. Werner. É alemão? Alemão. Que chique, Werner, né? Mas, começando por você, como é que você foi parar no sistema elétrico? Como é que foi isso? No sistema elétrico, 20 anos, né? Não parece que tem tudo isso, mas... A lataria tá boa ainda, né? Bom, minha história começa um pouco da origem familiar, né? Meus pais são engenheiros, minha mãe engenheira civil, meu pai engenheiro eletricista, então essa... Já tava. Essa bagagem da engenharia, desde criança a gente tem essa experiência, essa vivência com eles, e acho que, querendo ou não, essa influência veio presente, né? Então, eu sou engenheiro eletricista, formado pela Federal de Goiás, e depois eu tive a oportunidade de entrar no concurso da concessionária de energia, na CELG, logo quando eu formei. Então, eu entrei, eu formei em 2004, né? E logo em 2005 já ingressei na CELG, né? Hoje já é equatorial, já foi enio, mas é antiga, CELG. Então, eu tive essa experiência lá durante 13 anos, trabalhando no setor de automação de subestações, então conheci um pouco o lado da distribuidora, né? Inclusive, dessas dificuldades que você vem contando, vivencia isso na prática, né? A gente, dentro dessa vertente, e a gente já trabalhando a tecnologia, automação, melhorando essa questão da energia, e entendendo um pouco desse funcionamento do setor elétrico, que é bem complexo, né? A gente não tem noção muito, quão difícil é o operacional, né? Esse envolvimento, o despacho de energia, né? Você ter todo esse controle, Então, a minha parte de automação, que era melhorar, né? Fazer essa otimização em relação às perdas, né? Ter todo um sistema mais confiável. Então, a parte da tecnologia, eu vivenciei isso na prática, além das viagens em diversos locais que eu já tive, em subestações e tudo mais. E nesse meio termo, né? Eu dentro da concessionária, a gente, com os amigos, a gente nos propôs a empreender, né? Eu vi o processo acontecendo lá dentro, essa vertente para as energias renováveis. E quando foi em 2016, né? Eu saí num programa de demissão que teve na concessionária, todo mundo... Foi convidado a se retirar? Não, na verdade, foi por livre e espontânea vontade mesmo, né? E na verdade, até uma surpresa para todo mundo, porque era um emprego relativamente bom, concursado, salário bom, né? Num área de tecnologia que, na verdade, várias pessoas gostariam de estar nesse setor, mas foi por opção mesmo de coragem, de empreender e buscar novos desafios aí. E hoje eu sou sócio-properietário fundador também da Smartset, né? Que é a empresa que a gente foca nessas soluções e energias renováveis e energias solares especificamente. Que bom que você saiu, né? De lá, né? Sinal que abriu uns horizontes aí novos, né? Antes de a gente falar com a Vivi, eu queria que você, inclusive, comentasse dessa parte da rede elétrica na zona rural. Sim. Que é muito deficitária, a gente sabe. Também nas grandes cidades, não é uma... Principalmente aqui em Goiânia, dá para ver que grande parte, principalmente da periferia, é um pouco deficitária, né? Uma rede antiga. É aquela história, choveu, tem que cair energia. É quase que obrigatório. Se não caiu, a gente até estranha, né? Sim. E na zona rural, isso... Como que você tem visto essa rede elétrica de Goiás aqui? Então, esse é um problema antigo, né? A gente realmente teve um déficit de investimento, né? Nas redes e tudo mais. E hoje a gente sofre com isso, né? Todo mundo coloca a culpa no para trás, né? Ah, não teve investimento, igual o Catorial agora assumiu, falou, ah, a Enel entregou o sistema precário, digamos assim, mas essa questão da área rural, ela é mais complexa, porque geralmente são pontos, né? As fazendas, são distâncias longas, precisam de redes longas, então, é onde realmente está um pouco carente de investimento e realmente falta energia, né? Em vários locais, a gente tem essa demanda reprimida, o que dificulta novos investimentos, dificulta o progresso, aí, digamos, dessa área rural e realmente é complicado. É o grande desafio, é essa qualidade, é a disponibilidade e também a qualidade da energia. Além de não ter, né? Nos locais que são restritos por falta mesmo de investimento, de não ter rede de distribuições, né? De ter que fazer ampliações e subestações e tudo mais. E onde tem, ainda tem esse problema da qualidade, né? A gente tem quedas de energias constantes, tem qualidade de tensão ou elevada ou baixa, então, é um problema complexo, né? Mas a gente está aqui para ajudar nessas vertentes e trazer também boas soluções aí para mitigar um pouco mais essas dificuldades. E que bom que o Brasil tem fontes renováveis, assim, anos-luz à frente de muitos países, porque essa falta de energia constante no campo afeta a chegada da tecnologia, afeta a chegada de uma internet boa e por aí vai. Mas aonde entra, eu quero ouvir da Vivian Martins agora, como que você se tornou uma consultora de energia? Porque, assim, você não saiu da faculdade pensando assim, não, vou me tornar uma consultora de energia. Não. Janaina, obrigada pelo convite para estar aqui e dividir esse assunto com os nossos ouvintes, porque somos empreendedores, mas também somos educadores. O mercado, os consumidores, só entendem a melhor solução para eles quando a gente ensina, quando a gente mostra. Eu, por formação, sou farmacêutica industrial, atuei por bastante tempo, mas migrei para a área comercial, mas em 2019 eu fiz uma transição de carreira. Eu tive uma empresa de energia solar por dois anos e meio, mas trabalhando, é no campo mesmo, no tete a tete com o cliente, eu fui observando e sentindo as necessidades que eles tinham. Então, nem sempre o cliente sabe qual é a melhor solução para ele. Então, como eu tinha, a minha solução era a energia solar e como eu sempre estudei muito e continuo estudando o setor elétrico, eu percebia que construir uma usina de energia solar poderia ser para ele não a melhor opção ou talvez não a única. Então, eu decidi me especializar de uma forma geral, eu faço o MBA e estou concluindo agora o MBA em gestão empresarial para o setor elétrico, porque ele me dá uma visão geral de todas as soluções. Então, eu posso ajudar o consumidor a entender a realidade dele e eu levo ele para o melhor caminho, para o melhor parceiro, porque eu trabalho com parcerias. Isso aí, a gente pode, a gente vai até falar sobre isso no final, mas quando eu migrei, quando eu fiz essa transição de carreira em 2019 para o setor elétrico, também através de um convite, de lá para cá eu venho estudando muito e no mercado eu descobri que o consumidor precisava de alguém que ajudasse, porque o mercado oferece muitas soluções, não só de marcas, de equipamentos, como soluções mesmo. E ele não entende, ele não sabe, ele não tem informação para isso. Então, eu decidi, a consultoria, decidi, optei pela consultoria justamente para isso, para ajudar ele a tomar o caminho certo, porque a consultoria mais do que indicar o caminho certo, é dizer... É acompanhar também, né? Acompanhar mais do que dizer o que fazer, é dizer também o que não fazer, porque ele pode dar um tiro no pé e um empresário pode quebrar a empresa dele por uma decisão errada. Então, eu tenho colhido bons frutos nessa caminhada como consultora de energia. Legal, e nessa parte de energia, a gente sabe, a gente tem as redes sociais aí, tem os jornais, tem acompanhado muitos produtores perdendo muita coisa. A gente já viu ondas de quedas de energia, o produtor perde milhares de quilos de frangos, pintainhos, que estavam lá prontos para serem engordados, né? Perde leite, tem produtor que chega a ficar tão irado que vai lá na distribuidora de energia, quem nunca viu esse clássico, e joga o leite lá como se o pessoal da recepção tivesse alguma culpa, né? Mas eu queria que vocês falassem, introduzissem, inclusive começando pela Vívia, dessa parte, dessa solução de energia solar, que eu acho que é muito importante para o setor agropecuário, o produtor tem aberto os olhos para isso, inclusive, antes de você falar, eu já começo a traçar um cenário que eu visitei um produtor, se eu não me engano, aqui da região, municípios próximos, se eu não me engano, Nazário, ali depois de Trindade, que ele é produtor de horticultura diversa, então ele produz tipo uma agrofloresta, ele tem diversidade de produção, ele é pequeno, ele é familiar, e ele mesmo vende a produção dele na feira, ele mesmo com a família, e ele já tem energia solar. Quando eu cheguei na propriedade, eu achei fantástico, porque você vê uma... É como se fosse um moldem de Wi-Fi, né? Do lado ali da casinha, e aí eu peguei e vi o nome embaixo, energia solar, eu falei, seu fulano, então se o Jão instalou energia solar, eu lembro claramente do que ele falou, ah, foi a melhor coisa que eu fiz, minha filha, Deus me livre de depender dessa energia, trem cai toda hora, eu não dou conta, então agora, nada perde na minha fazenda, eu não perco nada, porque ele trabalha com muitos perecíveis, né? Os produtos perdem muito rápido, então ele precisava disso, inclusive ele falava assim, muita coisa que eu vendo aqui na minha propriedade, eu vendo pelo WhatsApp, então eu não posso esquecer a internet aqui, foi uma das coisas que ele mais falou pra mim, eu queria que você introduzisse essa importância de entender que a energia renovável solar é pra todo mundo. Sim, eu vou dividir esse questionamento em duas etapas, eu vou fazer essa introdução e vou deixar a parte técnica, a parte da tecnologia com a Adelmo. Eu vou citar aqui, Janaína, quatro tipos de produtores rurais e como que eles são fortemente impactados com a falta de energia, com as quedas, com as interrupções e também com a má qualidade. Um exemplo, o primeiro exemplo que eu trago é a piscicultura. Pra você, piscicultor, a gente tem claramente que a falta de energia e a variação na tensão, itens essenciais como filtros, aeradores, sistema de oxigenação, as bombas, o sistema de aquecimento, tudo isso é primordial pra sobrevivência dos peixes. Então, isso compromete a rentabilidade e perdendo lotes de criação. Um outro exemplo que eu trouxe foi das granjas, tanto de suinocultura quanto as avícolas. É um impacto muito forte, é falta de refrigeração, que isso impacta na conservação da produção de carne e de ovos. O funcionamento inadequado de sistemas de ventilação afeta a temperatura e umidade, que está diretamente ligada à saúde dos animais e à qualidade do crescimento deles. E a falta de funcionamento de bombas de água, sistema de alimentação automática e sistema de aquecimento. Os produtores de leite, o funcionamento inadequado dos equipamentos de ordenha, que atrasa a ordenha, o que ele previu que fosse feito, impactando a produtividade da fazenda leiteira. E o armazenamento inadequado, sem refrigeração, a gente sabe, compromete a qualidade e a segurança do leite armazenado. Perdas significativas, desespero dos produtores. É milimétrico, né? Aquilo que se ficar um dia ou metade de um dia sem energia, por exemplo, o leite, ele é muito milimétrico, porque ele precisa estar até nove graus lá no laticínio. Ele não pode passar disso. Se acabar a energia ali por um curto período de espaço, isso já passou, o leite não é mais viável, tem que jogar fora ou ele vai ter que vender pra alguém. Tem casos, inclusive, numa fazenda que eu conheço que o produtor ele tem uma... ele fez um... como se fosse um contrato de entrega caso passe do ponto o leite lá no sentido de passar dos nove graus, porque aí já não pode levar pra indústria. Então, ele leva pra uma cooperativa que faz queijos. Foi a saída dele. Mas aí, agora, ele construiu uma fazenda de energia solar. Aí já é complicada. Outra realidade, né? outra realidade. Outro aspecto, né? Então, isso é muito importante pro produtor entender essas energias renováveis pra ele conseguir essas melhores soluções e não perder produto, né? Sim, obviamente. E finalizando, produtores de grãos, o funcionamento inadequado dos sistemas de irrigação, ele pode perder uma safra, impacta nas operações de armazenagem e secagem dos grãos. Afeta a preservação da qualidade e o valor comercial dos grãos. Então, eu trouxe esses quatro exemplos de produtores rurais pra que os nossos ouvintes produtores rurais se identifiquem mesmo com todos esses pontos que eu trouxe aqui. E sobre as tecnologias que podem abastecer, que podem levar energia de qualidade segura, de qualidade, segura e de forma que ele não fique dependendo da rede elétrica ou não somente da rede elétrica, essa parte da resposta eu deixo com Adel pra falar de tecnologia. Vou jogar a bola com você, Adel, e aí? Maravilha. Chuta! Vou, mato no peito e vamos embora. Ele é um ótimo jogador de futebol, tá? Eu nunca vi, eu nunca vi, mas ele é jogador de futebol. Então, eu, assim, eu sou até suspeito e que eu sou apaixonado por tecnologia e inovação e ainda mais nessa parte da sustentabilidade também. E quando a gente vê essa vertente das dores, né, que a gente trabalha em cima disso, né, faz assim, aonde é o difícil de resolver, onde tem a dificuldade, onde a gente entra com a solução. Então, hoje a tecnologia existe, né, pra praticamente qualquer solução, é só a gente entender e encaixar de acordo com a necessidade de cada projeto, digamos assim. Então, nessa parte dessa dor, da falta de energia, é uma das soluções que a energia solar pode complementar e ajudar. Energia solar em si, sozinha, ela não resolve, ela por si só, sozinha, não resolve, né, eu tenho que ter equipamentos complementares, esses casos desses produtores provavelmente tá utilizando baterias, né, pra armazenar essa energia, não há falta poder otimizar a questão do, você comentou do leite, eu presenciei isso pessoalmente lá na concessionária, enquanto eu trabalhava, o pessoal jogando leite lá, e realmente é uma dor muito grande, né, e aí é onde a gente entra nessa discussão, ah, se vale a pena, o sistema é caro, né, então, cara, se você perder a sua produção, se torna, né, não é tão dispendioso assim, digamos, né, então, uma coisa contrabalança e a outra. Então, nesse sentido, a tecnologia existe, o sistema solar, a gente fala de forma trabalhando com a própria rede da concessionária ou com o grupo diesel que em muitos casos onde não tenha armazenamento por baterias, o pessoal tem que ter um diesel para segurar, se não tem, ocorre isso de perder a produção, de perder valor na hora da venda, de ter uma safra toda comprometida, ter uma, como se diz, uma questão dos pintinhos, né, da granja, que é muito sensível, né, então, energia é fundamental em todos os segmentos, no agro é ainda mais claro isso, né, questão tecnologia está aí, tem soluções com baterias complementares com energia solar, então, para quem, para o nosso ouvinte que está escutando, né, essas dores estão, cada dia, a gente tem soluções para poder ofertar e entender caso a caso qual que seria a melhor solução. O produtor, ele gosta muito de cálculo, ele gosta de saber o custo-benefício, eu sei que cada caso é um caso, quantidade de placa, tudo vai variar, o que ele precisa, né, suprir na propriedade dele, mas eu queria que vocês falassem questão, se tem algum dado de porcentagem de custo-benefício no sentido de economia de energia quando eu invisto no sistema solar comparado a um, a uma energia elétrica, por exemplo, convencional. Então, o que eu gosto de separar são, em alguns cenários, digamos assim, né, qual que é a energia mais cara? A princípio, é aquela que você não tem. Então, imagina um local onde você, o acesso à rede, distribuição é longo, é difícil, né, você vai pedir para conectar uma rede, a concessionária te cobra uns valores absurdos, às vezes, tudo tem tudo contrapartida, mas o acesso é difícil, a construção da rede é difícil, o acesso à energia é difícil, então, quando a gente pensa no primeiro cenário, onde eu não tenho energia, qual que é o, né, qual que é o valor de, qual que, fala assim, ah, é caro, eu estou resolvendo o seu problema de energia, o valor, assim, não, quando você pondera essa questão, né, você fala assim, é quase que imensurável, né, você fala assim, resolver, poder ter uma produção ativa num local que não tem energia, esse retorno, ele é bem significativo. aonde eu já tenho a rede de energia, né, uma coisa que a gente fala é eu abater a energia e outra ter a potência, uma coisa é a potência, outra coisa é a energia, eu até gosto de sempre ponderar essas definições, potência é aquela, aquilo que você tem disponível para poder usar, né, e a energia é quanto tempo você utiliza esse equipamento, então, um exemplo seria um ar-condicionado, ele tem uma potência, vamos lá, de mil watts, qual que é a energia que eu gasto, depende do tanto de tempo que eu tenho utilizando ele, a potência é a mesma, mas a energia depende do tempo de uso, então, o primeiro caso, o segundo cenário, é onde eu já tenho a rede da concessionária e eu vou abater a energia que eu estou consumindo, então, a minha energia produzida pela fonte solar, ela é realmente muito mais econômica e vantajosa quando você olha no longo prazo, geralmente a gente trabalha com nos nossos análises financeiras em 25 anos, então, é um retorno, assim, a gente está falando de um retorno de investimento em torno de 4 anos, 5 anos, dependendo da área rural, tem alguns incentivos, mesmo assim, ainda a gente pondera isso, então, o primeiro caso que é a economia, é dinheiro, é você abaixar a sua conta para uma taxa mínima, então, isso, assim, é indiscutível, hoje, em qualquer pessoa que tem uma conta de energia, é possível instalar energia solar e ter esse abatimento na questão da economia de dinheiro, e o outro cenário é onde eu tenho a rede, mas eu tenho gargalhos de falha de rede, aí, qual que é o custo que eu tenho de ficar com a minha produção parada, né, então, às vezes, esse custo, ou qual que é o custo de eu ligar um grupo diesel para suprir uma falta de energia, processo, hoje o diesel está no ascendente, né, cada dia mais caro, além do trabalho, poluição, manutenção, então, é onde a gente... Cheiro também, né, gerador de diesel ali perto, barulho, papapá, e aí, quando você parte para uma análise financeira em cima do uso do diesel, em cima do uso da manutenção, de fazer toda essa logística de transporte, de abastecimento, então, são essas variáveis que vão deixando cada vez mais atrativo um projeto fotovoltaico, no caso, né. Bacana. E as linhas de financiamento, a gente sabe que hoje, a gente até comentou nos bastidores, né, Vivian, que hoje tem financiamento para tudo, para o produtor, que quer fazer uma armazenagem, um sistema de irrigação, o governo já fornece alguns tipos, e tem também o privado que está vindo aí com toda a força, né, instituições financeiras privadas, está enxergando esses gargalos aí da atividade rural, e na energia solar não é diferente. O produtor, às vezes, está nos vendo, nos ouvindo, está interessado em montar, mas não tem aquele dinheiro que ele precisa para já colocar o sistema em funcionamento. Tem linha de financiamento governamental e privado que pode suprir essa necessidade dele? Tem sim, Janaína. eu fiz questão de listar várias opções para que o nosso ouvinte, o produtor rural, se identifique com quaisquer ou com qualquer uma delas. Pode ser a própria financeira que ele já utiliza ou buscar uma outra que seja mais vantajoso, vantajosa para ele nesse caso. eu listei 13 opções. Isso precisa ser dito, precisa ser veiculado. Ontem, isso é uma notícia quentinha, ontem ainda eu conversava, eu aqui coletando dados mais frescos, mais atuais para a gente conversar aqui, eu conversei com a minha engenheira financeira, ela falou, Vivian, o dinheiro ainda está curto, ainda não está tendo dinheiro no mercado, mas a partir do final do mês vai ter muito dinheiro no mercado, sim. Final de janeiro de 2024. Isso, final do mês começa até dinheiro, pega, pega porque ela é quase a mãe de Ná, ela falou, você pode esperar que vai acontecer. É isso, acontece muito, o pessoal liberar uma verba e ter que correr rápido mesmo, entrar com o projeto e tudo, porque de repente quando você quer já acabou. O produtor rural está especialista nisso, porque ele sabe quando, por exemplo, plano safra, vai passar aí, ele já fica doido, porque ele sabe que é questão de tempo para poder acabar. É isso, Janaína, eu vou falar primeiro dos BNDES, porque temos três tipos de BNDES, que é o FINEM, o FINAMI e o Fundo Clima. O BNDES Fundo Clima, ele é para projetos mais grandiosos, acima de 15 milhões e é uma taxa de juros que é composta, o BNDES compõe a taxa dele por três vias. É a taxa do BNDES, o custo da agência financeira que ele está utilizando e o custo do financiamento. Então, são três vias, é uma soma desses três para compor a taxa, mas, exemplificando esse do BNDES Fundo Clima, é uma taxa que varia em torno de 5% ao ano. São taxas atrativas. Não, o BNDES tem taxas bastante atrativas. Tem o BNDES FINAMI, FINAMI baixo carbono, voltado especificamente para solar. Tem alguns requisitos para isso, a taxa também é muito parecida. E o FINAMI? Apenas o FINAMI que é para PJ, fundações, associações, cooperativas, entidades e órgãos públicos. Já o FINAMI não é para toda essa galera, não. Então, eu estou trazendo aqui três possibilidades de BNDES, mas o nosso ouvinte que quiser saber mais especificamente de todas essas que eu ainda vou falar aqui, pode entrar em contato com a gente, que a gente, inclusive, ajuda, a gente tem meios para poder orientar o nosso cliente a conseguir mostrar o caminho de conseguir o crédito. O quarto, o tipo aqui, é para a gente no Centro-Oeste, que é o FCO, ele também é uma opção muito usada, o FCO rural, ele tem uma taxa também, que eu também acho atrativa, que ela torna, torna não, ela está em torno de 7,5% a 10% ao ano, e vem os outros mais comuns, né, Santander tem uma linha de crédito, que tem carência de até 120 dias, tem o Banco do Brasil, crédito energia renovável, esse aqui, são para projetos de 2 mil a 100 mil reais, tem o crédito pessoal da Caixa, chama crédito pessoal Caixa Energia Renovável, também com carência de até 180 dias, o Cicred tem linha, o Cicob tem linha, o Bradesco tem, que é o Bradesco, CDC Energia Fotovoltaica, a Sol Fácil, a BV Financeira, BTG, isso assim, eu estou falando de uma forma geral, e ainda tem incentivo, como a gente tem FCO aqui, o Nordeste tem, FNO, se não me engano, tem os nomes, tem os nomes, o Nordeste, o Mato Grosso tem outro, justamente, justamente, então, eu listei aqui o mais interessante para nós, que a gente está falando aqui de Centro-Oeste e os outros aqui de maneira geral, então, e como a gente até já pincelou aqui o crédito, a facilidade ou a dificuldade, flutua conforme os ânimos do mercado financeiro, então, mas a gente vê que a taxa de juros está caindo agora, Selic está caindo, então, o financiamento, os financiamentos vão melhorar, 2023 foi ruim, com a taxa de juros alta, mas agora a tendência é melhorar, não só para a energia solar, mas até para o próprio mercado imobiliário, enfim, então, e a aprovação e a taxa também, quando a gente vai olhar direto com o banco, a taxa de juros, além de flutuar conforme os ânimos do mercado financeiro, ela também fica diretamente relacionada com a aprovação de risco e relacionamento do cliente com a financeira dele, então, assim, eu trouxe várias opções aqui, que é para todo mundo saber que pode buscar e que vai ter dinheiro a partir do final do mês. Para pequeno, médio e grande produtor, que fique claro que às vezes tem aquele mito, por exemplo, instalar pivô central de irrigação na fazenda só para rico, não, tem financiamento que você pode ramificar isso aí e conseguir pagar a média e longo prazo, energia solar da mesma forma, quando surgiu, eu lembro muito que a galera do agro fala, meu Deus, isso aí é caro demais, isso aí não rola não, hoje, hoje a gente tem vários nichos da energia solar dentro do agro, tem produtor que ele já, além dele pagar tudo que eu falo pagar assim, usar tudo que ele precisa na atividade dele, ali na casa dele também, com a família dele, às vezes ele vende, às vezes tem também aquele negócio de você ter os seus filhos, ter as casas que você mora nas cidades que você tem propriedade, você joga para lá, como é que funciona esse negócio? Compensação de energia, isso, remota. E aí você não paga, você só paga taxinha em tudo, acaba que o produtor tem visto que isso é muita economia e quando você fala em economia no agro de energia, eu creio que as contas dos produtores rurais de energia elétrica são muito altas, porque você tem que manter girando o tempo inteiro, coisas que são, que necessitam de bastante carga elétrica, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão da energia solar, como que o produtor, ele pode entender isso e ele já começar um projeto, porque às vezes essas linhas de financiamento, elas já necessitam de um planejamento, então o produtor não tem como ele chegar lá no gerente dele e falar assim, eu quero instalar a energia elétrica ou a energia solar na minha propriedade, mas cadê o projeto? Tem que ter um projeto, né? E aí que entra o trabalho de vocês. Eu queria só complementar uma dica aí para o produtor, é que na verdade essas linhas de financiamento existem diversas, mas o melhor relacionamento é com o seu próprio gerente, o próprio banco que você já tem essa tratativa, né? A pessoa já te conhece, facilita, questão de garantia, você pode colocar às vezes uma área ou um imóvel, de alguma coisa, ele entende que você tem essa capacidade, ele já te conhece, ele já trabalha com você, então acho que esse é o melhor caminho, aproveitar o relacionamento que você já tem com o seu próprio banco, né? Junaí, não tem memória de peixe. Repete a pergunta, por favor. O produtor, por exemplo, que quer encontrar a previsão, como é que ele chega na instituição financeira, né? Porque tem que ter um projeto e aí é onde entra o trabalho de vocês para poder fazer essa orientação, né? Porque o produtor sabe produzir muito bem na atividade dele, mas mexer com a energia solar e montar um projeto não é uma coisa assim, fácil, né? Uma coisa que eu gosto muito da questão da energia solar é que ela é democrática, Tanto para o pequeno quanto para o grande e uma das nossas missões, digamos assim, é justamente conseguir, né? Fazer ela cada vez mais distribuída e principalmente focar também nessa questão da familiar, né? Que muitas vezes a gente acha que o agro é só grande, é só aquela coisa toda, mas o movimento, muita gente ali que luta diária, né? A família tem essa produção, agora você comentou, o cara ali sozinho com a família produz, sustenta tudo em cima disso. E eu falo assim, uma das grandes vantagens dessa energia é você ter essa previsibilidade dos seus custos, né? Você meio que congelar ali, você ter essa previsão e você conseguir otimizar ou melhorar a sua produção com essa economia que você tem, né? Então, esse ponto para mim aí é a grande jogada, você não ficar refém de aumentos de tarifa, você saber ter essa previsão do seu operacional ali, do seu custo, né? E aí já partindo para a parte, como que ele, né? Desenvolveu o projeto, essa é a busca que a gente está aqui para auxiliar isso, né? Geralmente o pessoal precisa apresentar um orçamento, um pré-projeto nos financiamentos, às vezes até já um parecer da concessionária aprovado, e aí é onde a gente entra para fazer como se fosse, a gente fala assim, cada caso é um caso, né? A gente tem que entender as necessidades, muitas das vezes a gente precisa fazer uma análise mais detalhada, como se fosse, você vai lá no médico, ele faz uma amnese, vai fazer, pegar a sua história, o que você consumiu, o que você vem acumulando, às vezes a gente tem que colocar um analisador de energia para entender perfil de carga, o que realmente o consumo, de onde está vindo, qual horário, para a gente equilibrar esse orçamento, a proposta e o projeto em si. Então, essa que é a nossa função, tentar clarear, deixar esse entendimento um pouco mais fácil e atingir a ponta, desde o começo, a gente falou que essa parte do conhecimento, isso que está em falta, até parabéns pela iniciativa e pelo convite, eu acho que isso, programas como esse, é fundamental para a gente poder disseminar isso e atingir a ponta que é quem interessa, a gente tem essa dificuldade de levar esse conhecimento, nessa área do agro é mais restrito ainda, muita gente tem os seus grupinhos, são pessoas conhecidas, às vezes a pessoa só confia porque teve o vizinho que fez, a indicação, então, programas como esse dá voz para a gente poder entender um pouco mais, mas se quiser complementar aí. Como é que você chega na parte de consultoria para o produtor? Tem um diagnóstico para montar tudo, faz o beabazinho para ele? Sim, justamente. O Adelmo comentou sobre o analisador de energia, porque muitas vezes a gente precisa entender o perfil de consumo dele para indicar a melhor solução dentro da energia solar mesmo. Como é que a gente vai priorizar as cargas dele, como é que a gente vai direcionar e se ele quer armazenar, se ele não quer. Hoje a gente tem sistemas que são de grid zero, que ela não participa, depois o Adelmo pode falar sobre isso, não injeta na rede, ele tem, apenas ele usa da geração solar só para o uso instantâneo, enquanto está gerando ele está consumindo, então é uma relação justa, ele é um cálculo justo que faz da carga dele com a geração para não injetar nada na rede. Então, mas muitas vezes não dá, a gente não consegue simplesmente olhar e chutar, e já decidir como que vai ser a solução dele, a gente precisa colocar um analisador de energia para entender o movimento que ele faz, porque ele tem, ele paga diferente, paga tarifas diferentes ao longo do dia, então um analisador de energia consegue trazer essa clareza para a gente, e ele pode precisar não só de uma usina fotovoltaica, mas ele pode ter uma combinação de soluções, então nessa análise eu posso ajudá-lo fazer essa combinação de soluções, porque a gente tem outros meios que se somam para chegar ao que ele precisa, então é dessa forma, analisando mesmo tarifa com o analisador de energia, na propriedade mesmo, na propriedade, lá junto com a carga dele. Porque tem um primeiro passo que seria mais simples, digamos assim, quando o produtor só quer realmente economia financeira, então pela própria fatura de energia a gente consegue fazer já uma previsão, tem ali o histórico de consumo, a gente vai abater energia, não é questão de armazenamento e tudo, então teoricamente é mais simples, com a análise de fatura, mas de qualquer forma, presença local para definir local, condições de conexão, se a rede suporta, qual que é o disjuntor que ele tem, então aí já parte elétrica, mas para o dimensionamento do sistema baseado em fatura de energia, para um cliente que somente quer economia, dinheiro, não quero trabalhar com armazenamento, não quero colocar bateria, eu quero reduzir minha conta de energia, dá para fazer uma estimativa somente com a fatura de energia, mas a gente sempre gosta de entender as dores do cliente, o que ele está passando, para contextualizar se existe mais alguma solução que encaixe para ele. E hoje em dia tem o mercado também dos produtores rurais de energia solar, tem fazenda de energia solar que também é um nicho que está crescendo muito, a galera produz para o consumo que ela precisa para aquele fim para a realidade dela e vende isso para fora, como é que funciona, é porque às vezes não fica claro na cabeça da gente como que funciona para ele comercializar, para ele rentabilizar o negócio dele. A gente recebe muito essa pergunta, eu quero, geralmente é assim, eu tenho ar, eu tenho dinheiro, quero vender energia. No Cerrado tem sol e ponto. Eu tenho ar e eu quero vender energia. Então aí é onde a gente entra e fala que não é tão simples assim, o termo vender energia já não é um termo correto, quem vende energia é a concessionária, a gente não tem esse direito, a concessão, a concessionária tem esse direito, na verdade ela compra energia e repassa, ela é a concessionária igual a Equatorial, ela é a concessionária de distribuição. Então essa energia que ela comercializa, ela não é dela, então ela só é responsável pela rede de distribuição. Hoje, quando o pessoal falava vou vender energia, são modelos de negócio em onde é possível fazer isso, em que eu tenho uma geração e faço a compensação remota de energia em outras unidades consumidoras. Então a maneira de eu não vender, mas seria de ou alugar, ou arrendar, ou prestar um serviço em que ele compensa essa energia que eu estou injetando em determinadas unidades consumidoras. Então é basicamente através de aluguéis ou arrendamentos diários, então eu vou construir minha usina ou eu monto uma modalidade que a gente fala de geração compartilhada ou alto consumo remoto e aí eu defino para onde vai esses créditos excedentes da minha geração. E aí é um modelo de negócio que dependendo, eu falo assim, o primeiro ponto é o ponto de conexão, não adianta, eu tenho fazenda, eu tenho área, eu tenho tudo, mas aonde eu vou conectar? Então a questão da concessionária, a gente tem que fazer uma consulta na concessionária, fala assim, eu quero construir uma usina nesse local, qual que vai ser o custo, o que eu preciso ampliar, vou ter que construir rede, vou ter que colocar uma, que tipo, quais as melhorias na rede para eu construir essa usina? Então não é tão simples assim, né? Não é só ter área, então eu tenho que saber se tem alguma rede perto, tenho que fazer uma consulta oficial na concessionária, que já aconteceu o caso de pessoas construíram a usina, na hora que vai conectar, não tem conexão. Construiu antes de saber se podia, Justamente. E pode fazer uma consultoria também com a gente, porque Fazenda Solares, que estão acontecendo agora e que muitos produtores rurais estão partindo porque eles têm área, porque eles têm terreno e a gente estrutura todo o projeto do começo ao fim, ele não vai vender energia, mas ele vai negociar a usina que ele tem, a produção de energia que ele tem com comercializadores de energia. Então, existe hoje o que a gente chama de mercado livre de energia, que os clientes que são atendidos em média e alta tensão, que são aqueles do grupo A, eles podem comprar, negociar a sua energia direto com quem gera energia, direto com o gerador. É um contrato bilateral, ele senta na mesa, negocia preço, negocia prazo, extensão de duração do contrato, enfim, muitos produtores rurais têm investido terreno, investido dinheiro em construir a usina e vender a usina ou alugar para as comercializadoras e elas vão comercializar, não é nem energia, são créditos de energia, né? Então, dessa forma, muitos produtores rurais têm diversificado a carteira de investimento olhando pra, que já não é mais uma tendência, é uma realidade, investir em fazendas solares desta forma. e a gente tem modelo de negócio pra isso, então o produtor rural que está escutando a gente nesse momento pode vir falar com a gente, com a Vivian, com a Smartset, que a gente tem um projeto sensacional com investimento acima do que, acima dos investimentos mais seguros do mercado. Ó, legal, ó, pegou aí, spoiler de negócio, você que está querendo investir aí o seu dinheiro em alguma coisa, está na hora. E, cara... Nessa questão de investimento, eu falo assim, a energia solar, ela te dá um respaldo muito grande, eu sempre brinco no sentido assim, você confia no sol, né, é quase que uma valista o sol, né, eu falo assim, o dia que o... E aqui no Cerrado, meu filho, ele é valiza mesmo, pode ter certeza que o treino vai dar certo. O sol não... O pessoal, ah, mas esse negócio funciona, e o dia que o sol não estiver presente, não funcionar, nada funciona, né, então... Se fosse na Europa era outra coisa, mas aqui a gente, a gente tem cacifo com o negócio. É, e se você comentou na Europa, é um detalhe, talvez você já tenha escutado, e é bom refletir nisso, você fala assim, o melhor, o pior lugar de radiação solar no Brasil é melhor que o melhor local na Europa. Oh! Então, o nosso pior local já é melhor que na Europa, e a Europa está ali muito mais desenvolvida nessa... Você vê que a gente tem um caminho muito, muito longo ainda aí. Legal, partindo para o final, infelizmente, os casos de sucesso, teria um caso, assim, que vocês poderiam falar de produtor rural, seja ele pequeno, médio, grande, na realidade dessa parceria das duas empresas de vocês, que, assim, gerou muito benefício para o produtor, assim, que ele não se vê mais sem energia solar, e que às vezes você até pensa, como eu não fiz isso antes, né? Tem, o Adelmo tem um caso de sucesso maravilhoso para contar para a gente. É, eu falo assim, essa parte da economia de energia, isso é comum, né? Assim, isso é recorrente, na verdade, aí vai desde o produtor de leite, o pessoal do silo, né? Essa parte da economia, ela já está consolidada, né? Economia de energia, economia de dinheiro, ter essa previsibilidade de quanto eu vou gastar de energia, porque eu produzo a energia que eu vou consumir. Então, ao invés de eu pegar da concessionária, agora eu mesmo sou o meu próprio gerador, é a solução perfeita. Aí a gente vai entrar nos casos mais complexos, digamos assim, que é um caso real nosso, né? Desde 2021 que a gente desenvolveu, aceitou o desafio, é um projeto de bombeamento que também envolveu 100% off-grid, que seja, fora da rede. É um caso de um produtor de grãos, de... estava montando a fazenda desde a concepção do início em uma fazenda em Arinos, em Minas. E quando ele foi solicitar as cargas para ter energia na concessionária, lá é a Semig, né? Em Minas. É... Alegou que não tinha, né? Que ia demorar, ia ter que construir rede, ele com o projeto dele todo pronto, né? E a gente, com a parceria com o distribuidor que trouxe essa tecnologia também, a gente fez uma parceria muito boa com eles, então a gente desenvolveu um projeto para o bombeamento totalmente off-grid, só com a energia solar e ele complementava com o diesel durante o horário que não tinha sol. Então ele conseguiu dar o start nessa produção, nessa concepção da fazenda, então, é só para você ter noção de tamanhos, né? Eram duas bombas de 30 cavalos, 30 CVs, que para fazer a captação do rio tinha uma adutora de mais de 2 km, 2,8 km para encher um piscinão. Então tinha essas duas bombas de 30 CVs, mais três bombas de 75, quem talvez esteja o ouvinte aí tem noção de quão grande é isso, né? Então a gente trouxe essa solução para esse cliente, ele aceitou o desafio também, foi inovador a nível Brasil, né? Não tinha ainda um projeto grandioso desse tamanho, então a gente consolidou esse projeto, colocou em funcionamento, então existe uma adutora que ela consegue ser alimentada do rio até o tanque pulmão, né? Que é o famoso piscinão, e alimentar os pivôs também totalmente no solar, sem precisar da rede elétrica. E aí depois desse meio tempo, uns dois anos depois, chegou a rede elétrica, né? Então ele eliminou o diesel, durante o dia continuou funcionando no solar, à noite ele usa a rede elétrica e depois a gente instalou as usinas para compensar essa energia ainda que ele utilizava durante a noite. Então lá é um projeto que se alongou até dois anos porque teve a primeira etapa 100% de bombeamento, né? E depois a parte da usina para abater essa energia que ele estava consumindo da rede. Então é um caso real de sucesso que assim, o dia que o produtor viu que estava funcionando que a água estava enchendo o piscinão com o sol, ele emocionou, ele ficou assim chocado e inacreditava. Todo mundo que você conversa não acreditava e realmente é um caso real e a nossa, um dos grandes nossos cases de sucesso de grandes empreendimentos, né? Viabilizou a produção rural dele, né? Porque assim, ele teria que esperar dois anos para poder instalar a propriedade, né? E vai saber, né? É. Ainda tem essa dúvida. Chegou em dois anos, mas assim, ele não sabia em quanto tempo, né? Então viabilizou a propriedade rural dele ser montada naquele lugar que é inclusive uma das vantagens da energia solar justamente por isso, porque tem lugares que a energia elétrica ainda não chegou, gente. É, eu falo assim, essa parte do bombeamento ela é muito interessante por causa disso, né? Às vezes o pessoal precisa ter uma caixa d'água que é uma água para um gado lá no meio do pasto. Isso é caso real de a gente instalar pequeno, isso pode ser pequeno os sistemas, né? Encher uma caixinha d'água você tem... Em cima do coxo, assim, eu já vi. Então, o dia que o cara viu lá no meio do nada, lá ele tinha uma água que era bombeada por uma energia solar e ele lavou na mão no meio do pasto, assim, eu falei assim, eu não tô acreditando nisso aqui. Tem água aqui. Tipo assim, a rede tava muito distante, né? Então, e esse é um ponto que eu falo que é uma vertente que a gente vai tentar encaminhar nessa vertical até eu tive a experiência de ir no Piauí, né? A gente teve um projeto lá. Lá tem um projeto desses poços, né? De você furar poços com unidades carentes e trazer essa água. Imagina, um local que não tem água e não tem energia e de repente você consegue viabilizar uma solução dessa sem precisar de fazer essas redes elétricas, ainda mais em locais muito distantes, né? Então, são soluções, assim, fantásticas que mudam realmente a vida da pessoa. E aí, essas casas que me trazem mais alegria ainda de poder contribuir de alguma forma, né? Os olhos deles brilham falando disso, gente. Gente, ó, você quer seguir eles lá? Tá aí na tela pra você, Adelmo Werner e arroba Smart, Smart7BR, tá aí na tela também, arroba Vivian Martins Energia também no Instagram. Chama eles lá, começa a seguir eles, manda direct, fala assim, ó, tô precisando da consultoria aqui, eu quero entender meu projeto aqui, quero saber se eu tenho chance de ter uma energia solar aqui, posso financiar pelo governo, pelo meu banco, privado e etc, que eles vão te dar todas as notícias lá, vão te ajudar aí a montar um projeto pra você pagar só aquela taxinha mínima, né? Janaína, acabei de ter uma ideia aqui e pra quem procurar a gente e disser que nos conheceu através do Portal Agro 2, a gente vai dar um presente especial, né Adelmo? Tem desconto, vai ter um presente aí. Muito obrigada. Tem um presente, obrigada, Janaína. E o grande recado pro produtor, foi assim, o melhor dia pra instalar a energia solar é ontem, já foi, é assim, tá perdendo tempo mesmo, é uma solução já consolidada, já, né, melhorar muito a questão aí da economia, de investimento, de você poder melhorar a sua produção, melhorar a qualidade, qualidade de vida. Maior economia, mais dinheiro no bolso, vida que segue, felicidade, pronto. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição aí. É isso aí, só a gente tem de sobra. Gostou desse episódio? Tem aquele colega seu, aquele amigo seu, produtor rural, que tá com dificuldade de energia, tá perdendo dinheiro, ou até aquele produtor rural que jogou leite na distribuidora de energia. Enfim, manda esse vídeo pra ele, compartilha, comenta aqui embaixo, e deixa o seu like aqui pra gente. se você comentar, tiver alguma pergunta pro Adelmo ou pra Vivi, a gente encaminha pra eles também. Ativa o sininho, dois episódios toda semana pra você de assuntos variados do agronegócio. Quer ficar por dentro também do que rola no setor agropecuário e também sobre energia solar? Agro2.com.br, nosso portal de notícias. Tô lá junto com uma equipe de jornalistas gigante escrevendo sobre o assunto, diversos assuntos, inclusive energia solar, falando dessa matriz energética que tem sido tão importante pra gente. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado, seja no YouTube ou em outras plataformas e até a próxima. Segue a gente também nas redes sociais arroba portal agro2. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.